A gente roda de cidade, cidade pregando o evangelho A cidade está precisando ouvir essa mensagem Aqui está o telefone do irmão que faz o folheto E só cobra a mão de obra, papel e tinta A gente tem 11 mil folhetos para entregar Para essa Romaria Porque Deus vai cobrar as almas que estão morrendo no catolicismo E a igreja está fazendo festa Deus vai cobrar, eu sou missionário Faz 20 anos que eu prego na rua Não tem homem, a gente fala que é camulherada mesmo E ela ainda está quente de bolhão Estou gostando, beijando Estou gostando Estou gostando Estou gostando Estou gostando Estou gostando Estou gostando